é isso aí pessoal sejam todos bem vindos ao nosso canal receitas leves para mais uma receita de fácil execução espero que vocês gostem lembrando que vocês podem ficar à vontade para compartilhar esse vídeo pode nos seguir lá também em nossa rede social receitas ponto leve lá no instagram e tenho certeza que você vai ver muitas receitas tão boas quanto essa e muito obrigado aí por todos está se inscrevendo no nosso canal então vamos aqui ter uma prévia do prato que nós vamos ter hoje hoje nós vamos usar aqui ó conforme vocês estão vendo um pernil só que ele já está picadinho na verdade você já pode comprar ele dessa maneira e o que vai ser de complemento aqui para esse prato bem hoje nós vamos fazer um vinagrete de tomate pimenta de cheiro e cebola e aí nós vamos usar também para dar uma corzinha o pimentão amarelo vamos usar um pouquinho de cheiro verde também e lembrando para temperar que o nosso pernil nós vamos usar azeite um pouquinho de alecrim e pimenta do reino lembrando que sal sempre vai ser a gosto e para complementar aí o nosso prato para fechar nosso prato do dia nós vamos fazer aí uma abóbora cozida apenas no sal e aí vamos lá o nosso passo a passo é isso aí pessoal então estamos aqui novamente para a nossa execução aqui na nossa frigideira vamos ligar aqui o nosso fogo nós vamos colocar aqui um pouco de azeite na nossa frigideira certo e nós vamos acrescentar aqui o nosso alho que já foi picadinho olha só que vai aquecer a base do nosso penil na frigideira notaram salsa cebolinha cebola em rodelinha bem fininho também vamos usar olha só vamos recitar uma douradinha no nosso alho lembrando aqui ó que a nossa abóbora já foi cozida com sal vai ser o comprimento lá do nosso prato depois azeite e salzinho para ficar bom e vamos lá aqui ó agora nós vamos acrescentar os cento e cento e cinquenta gramas de tonil olha aí como ele vai ficar bonito com essa frigideira e aí vamos acrescentar aqui agora vamos acrescentar um pouquinho de sal a gosto um pouquinho de pimenta do rio e sabão como nós temos falado um pouquinho de alentrinho esse vai ser o nosso pernil e aí para fechar aqui nós vamos colocar um pouquinho de cheiro verde um pouquinho de salsa enquanto o nosso pernil fica pronto ali nós vamos montar ali o nosso vinagrete vamos lá é isso aí pessoal então enquanto ali o nosso pernil fica pronto na frigideira vamos aqui ao preparo rápido do nosso vinagrete lembrando ó que a minha filha já deixou tudo prontinho a laura nosso tomatinho picadinho ela ficou também aqui ó nosso pimentão olha só como ela já tem uma habilidadezinha vai ser a minha futura ajudante e também temos aqui a nossa pimentinha de cheiro então vamos aqui rapidinho de maneira breve fazer o nosso vinagrete vamos precisar só de duas rodelinhas de cebola vamos picar aqui pequenininho mesmo olha só como foi prático notaram? então vamos colocar aqui o jogo do tomate vamos misturar aqui olha aí como que ficou vamos colocar aqui o pimentão amarelo e também para dar aquele gosto a pimentinha de cheiro lembrando que ela não arde quase nada olha só como ficou bonita a nossa vinagrete quer dizer vinagrete e aí vamos colocar um pouquinho de azeite um pouquinho de vinagre olha só e aí o sal a gosto e aí para dar aquela coisinha nós vamos colocar aqui ó um pouquinho de cheiro verde olha aí como que ficou bonitinho prático e bem simples o nosso vinagrete então vamos aí a execução final do nosso prato então vamos lá pessoal a nossa finalização com certeza ficou muito bonito então vamos aqui a execução final do nosso prato vamos aqui pegar o vinagrete que nós fizemos olha aí nosso vinagrete lembrando que nós colocamos nele tomate colocamos pimentão amarelo cheiro verde pimenta de cheiro cebola olha como que ficou bonito aí nosso vinagrete olha só que execução bonita bonita e aí vamos pegar aquela abóbora que nós useamos apenas com o sal olha aí como ficou coloridinho o nosso prato azeite sal a gosto e aí nós vamos aqui agora ao principal com certeza um prato bem leve e de fácil execução aí por pra vocês fazerem pra vocês fazerem na casa de vocês e aí vamos ao principal aqui olha só como que ficou bonito o nosso pernil cebola alecrim alho azeite cheiro verde então vamos aqui a montagem lembrando que o ponto também sempre vai ficar ao seu critério aqui ele está ao ponto mas tem gente que gosta ele um pouquinho mais bem passado olha aí como ficou a nossa execução lembrando a todos que a receita vai estar aí na descrição do nosso vídeo junto com os nossos ingredientes e também você pode nos seguir lá na nossa página no instagram receitas.leve não deixe de compartilhar o link desse vídeo pode se inscrever caso você ainda não fez também já temos outras receitas aí postadas no nosso canal além dessa olha como essa daqui ficou bonita vamos apenas colocar aqui um pouquinho de pimentinha do reino olha aí o que vocês acharam do nosso prato então essa foi a nossa receita de hoje espero que todos tenham gostado não deixe aí de dar o seu joinha o seu gostei no nosso vídeo novamente compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas então é isso aí pessoal receitas leves mais uma receita aqui de fácil execução e até uma próxima vamos lá